Até 7 de maio acontece em Campinas a terceira semana da matemática, organizada pela Faculdade de Educação da Unicamp em parceria com a PUC Campinas e Eco Brinquedoteca do Parque. O evento é realizado em homenagem ao professor Malbatahan, pioneiro na educação matemática no Brasil. É importante para a gente estar trocando experiência e vivenciando um pouquinho do que o Malbatahan fez. A partir das histórias que ele traz, nós estamos vivenciando a prática dele também. E estimulando outros profissionais a ter esse novo olhar para uma prática divertida, para uma prática de desafios. E não só aquele tradicional onde pega o livro e expõe o aluno a estudar sozinho ali num livro. Ou até mesmo em grupo, mas sem algo de interação. Ensinar matemática de forma compreensível, lúdica, curiosa e divertida para os alunos. Esses são os principais objetivos das oficinas que fazem parte da programação do evento. Essa minha oficina, ela se constitui em um estudo a partir do lúdico. Então, nós trazemos o Tangram, que é um jogo de conhecimento público, um jogo antigo. E a partir desse jogo, a gente estuda algumas questões que envolvem a geometria. Considerando que a matemática como um todo e principalmente o ensino da geometria, ela se constitui em algo que provoca um certo receio por parte do aluno e até do professor na questão do ensino. Porém, quando nós trazemos a questão do lúdico para o ensino e aprendizagem, então isso se modifica, toma uma outra configuração. Então, desde a educação infantil até o ensino médio, esse jogo se constitui em algo que traz um prazer, diversão, além de aprender, a possibilidade de aprender conteúdos matemáticos até mais aprofundados com relação à geometria. Os jogos de tabuleiro, basicamente, a gente trabalha em três eixos principais. Primeiro, é a questão do raciocínio lógico-matemático. Existe um matemático muito conhecido, o Hardy, que ele afirmava que os jogos de tabuleiro, ao jogar, as pessoas fazem matemática. No momento que elas têm as regras, levantam conjecturas, hipóteses para fazer suas estratégias, com um determinado fim. E a matemática, ao que se espera, ela trabalha assim, né? São instrumentos com regras muito bem definidas para um determinado fim. O interessante dos jogos é o envolvimento que os jovens têm. A Semana da Matemática também traz a exposição com algumas obras de Mal Batarran, com o tema O Legado Educacional do Mestre Mal Batarran, de curadoria do professor Sérgio Lorenzato, localizada na Biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp, e pode ser visitada até o dia 12 de maio. Para saber mais sobre a programação, acesse o site. Legenda Adriana Zanotto